Agora você vai ver o acidente registrado pelo repórter cinematográfico Carlos 30, hoje no Rio de Janeiro. Cavalos ocupavam uma das pistas da Avenida Brasil de madrugada. É a entrada do Rio para quem chega de São Paulo. Um taxista chamou os bombeiros, que tentaram interditar uma das faixas, mas um motorista não notou os sinais do soldado. O motorista Tiago Manzano, de 24 anos, foi levado para o hospital e já teve alta. O cavalo morreu. No ano passado, foram 3.882 acidentes causados por animais só nas rodovias federais.